Eu vou pegar ele aqui. Ah, tem um minuto de vento aqui. Errou, errou. Solada aí, pão. Ih, olha ali, olha o outro ali, ó. Voltou, 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 voltou. Toma ali. Doidinho, padre. O seu biquinho do peito. Epa! Ooooooh! This is the American Sniper playing as king, my brother. My name is Bob Leswagon. And I am the American Sniper. Ok, that's it. O cara achou que ia fugir. Vai pra onde, meu parceiro?